E nós já mostramos aqui o trabalho da Associação Atuar, das pessoas que fazem, dentre outras ações sociais, o direito ao banho na cidade para pessoas em situação de rua. A associação promoverá neste mês um almoço beneficente para a construção da sede do projeto. Nós vamos ver agora as informações com o Marcelo Pereira, que é voluntário do Projeto Atuar. Sim, esse evento surgiu a partir do momento que nós ganhamos esse lote. Aí a nossa equipe sentamos, conversamos, porque esse projeto é mantido através de doação da sociedade, dos empresários de Paracatu, o qual abre as suas portas para a gente, o qual a gente faz esse trabalho. É um trabalho muito bonito, um trabalho feito com transparência, com muito amor, sabe? E estamos aí, quatro anos aí, mais de quatro anos um pouquinho aí, nas ruas de Paracatu. Vai ser um almoço beneficente, o qual vamos estar fazendo no dia 15 de maio, através ali da escola Antônio Carlos, né? Ele cedeu o espaço para nós. E vamos estar realizando do meu dia, às 14 horas, 15 reais, inclusive, já fizemos tiquetezinho. Vai ter vários brindes, é, aquele que comprar o almoço para doar para sua mãe, né? Vai ser dia das mães, né? Vai ter passado, mas a gente vai estar fazendo esse sorteio aí. Ele está nas redes sociais e pode também nos ligar através do telefone 999-28-612, falar comigo, Marcelo. E através da rede social, através do Instagram, através do Facebook, do projeto, através do YouTube, né? A gente está atuando aí na cidade aí. No YouTube está a associação Atuar, no Facebook está Projeto Atuar e no Instagram também está Projeto Atuar, o qual nós atuamos na cidade de Paracatu, em várias áreas. A gente atua também com famílias também carentes, a gente também atua também em construção, algumas famílias também, sabe? O projeto, ele atua aos quatro cantos da cidade. Queria convidar a todos vocês que queiram abraçar essa causa, juntos somos mais fortes, com a ajuda de Deus, da população, né? O qual tem visto o nosso trabalho aí na cidade e somos gratos, somos gratos também a vocês por ter nos abrido esse espaço aí para estar divulgando esse evento aqui que a gente vai fazer esse almoço. Através desse almoço, a gente vai dar iniciativa à construção aí da sede do projeto Atuar, o qual nós estamos aí na cidade aí para melhorar mais o nosso trabalho, né? através desse almoço, e a gente vai fazer esse almoço, né?